VAM, CAIPIRA! Morreu. Mano, tu tá morto, Leon. Cê tá ligado, né? E os caras ali dando um walk, velho. Ah, o cara quer me humilhar, mano. Ah, esse maluco aqui quer me humilhar, mano. Foi de propósito, foi de propósito. Sei lá, chat. Só pra ele achar que eu sou ruim, e aí ele vai ganhar moral na partida, que eu vou acabar com ele, tá ligado? Toma esse amasso! Amassado, obliterado, reduzido a pó. Acabei com o crânio dele, mano. Agora ele vai tomar um M1 muito fucking, quer ver? Se liga. Aí tu tá olhando pra trás, o que sabe, né? Puta que me pariu! E o Billy do capeta? Toma, filho da puta. Tá, não vou te dar serrada, não. Vou te dar uma pingarda azaiada, mano. Pega ele, caralho. Ah, vou levar de basement, hein? Vai ser basement, vai ser basement. Daqui ninguém salva, daqui ninguém te tira, mano. Se tiver alguém dando risada, pode banir, tá? Para de mãozinha, hein, Natan? Caralho, o maluco tinha redon! Mano! Mano, sua bunduda, filha da puta! Aí é foda, velho. Nossa, morreu, velho. Morreu, velho. Morreu! Humilhado, mano. E o seu amigo, a bunduda foi salvar, mano? Foi salvar? Não foi salvar? Caralho! Voltei! Ah, eu te enganei, mano. Vrau! Dropa! Dropa ou você cai. Cadê ela? Aí eu fui humilhado, mano. Caralho. Eu vou deixar salvar, porque eu sou cuzão. Sou cuzão, sou cuzão. Eu vou campar a Star Struggle. Campeonato isso aqui, irmão. ZDemon7X, cara! Toma! Foi cerrado! Camper, lixo, tuneleiro, seu merda! Foda-se. Tá no jogo é pra tomar porrada. Vou te tunelar, vou te campar, vou te... Filha da puta! Vai passar não, caralho. Vou amassar a sua cabeça. Lixo, nem espera o DS, lixo! Vou pegar, não vou esperar o DS. Vou tomar o teu DS. Não tem DS, morre, mano. Quem mandou vim sem DS? Aqui é assim, tá ligado? Você perde campeonato, pensa que pop match é campeonato. Você só quer ir fazendo isso. Vai morrer, vai morrer. Se eu for o killer, você vai morrer. Dropa. Entra aqui que eu quero ver. Entra, entra com a minha seca ligada. Vem. Olha que bonitinha, tá precisando de lanterna, mano. Nossa! Voltei a sambar. Ai, meu Deus, salvaram. Salvaram. Volta, 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 volta. Mete a espingada. Toma! Eita, porra. Calma, calma. Toma! Espingada azar na cabeça. Vou pegar o Leon, mano. Vou pegar o Leon, mano. Cadê? Cadê o Leon, mano? Ixi, perdi o Leon, mano. Ali, mano. Caralho, o cara parece uma serpente. Voltando que você arrasta. Onde você vai, mano? Onde você vai, mano? Pensando que você... Tá pensando que é o quê, mano? Foi humilhado, velho. Humilhado. Chora no banho que é mais quentinho, tá ligado? Já falei que o meu caipira é puto. Eu só não jogo de killer pela Stars porque o campeonato não ia ter graça, mano. Ah, mas como? Olha o tamanho da bunda do boneco. Como que você não pegou, velho? Meu Deus, cara. Fica na pallet, campando, filha da puta. Humilhado. Caiu. Nossa, destruído, mano. Você é louco, velho. Vou botar Hulk, mano. Derrubei. Derrubei, 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 derrubei. Toma! Killer de campeonato, irmão. Nossa, ele volta no Gastro com 4 G-Up. Que cara tão é hard. Volto. Volto. Se cair na minha parte, tá morto, mano. Opa. Foi de propósito, foi de propósito. Se sou eu, se ele te pega. Não, se é eu ali, pelo amor de Deus, cara. Eu tinha caído 28 vezes. Ah, ela tem cavalo. Cavalo não, dinossauro. Meu Deus, que medo. Que medo desse dinossauro aí, velho. Moral, vou ajustar esse gênio. Vai salvar, mano? Como é que você vai salvar, mano? Você tá achando que isso aqui é Resident Evil, mano? Que você tem superpoder? Vem cá, vem. Me mostra o superp... Isso, me mostra o superpoder aqui. Vem cá, Leon, vem. Vai achando que é Resident Evil, que você é... Vai, que você é a estrelinha, vai. Ai, meu Deus. Por que que o meu Billy foi pro outro lado, mano? Ai, quase, cara. Nossa, ele ia ser humilhado aqui, velho. E aí, você caiu, né, mano? Você sabe dar o sustinho do Zedemon. Então, você assiste o Zedemon, então. Então, você assiste o Zedemon, então. Você gosta do canal do Zedemon, mano? Você acompanha o sustinho do Zedemon, mano? Você quer que eu te pegue? Tá implorando pra eu te pegar? Eu vou pegar, mano. Vem cá. Ah, ele tá achando que ele foi no Resident Evil, mano. Ele tá achando. Na cabeça dele, tá ligado? O roteiro vai ajudar ele a ser fodão, mano. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ah, ele tá achando que eu sou o Mr. X. Bocózão. Aham. Caralho. Gente, eu que liguei, mas não liguei, mano. E aí, irmão? Bruxinha, capeta. Vem cá, bruxinha. Vem cá, deixa eu deslizar minha serra nas tuas costas. Vem cá. Bruxa. 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 É um ninja, velho. Malditos ninjas. Mal posso ver seus movimentos, cara. Caralho, que bruxa boa de sumir. Ela fez uma magia ali e sumiu mesmo. Realmente é uma bruxa, né, cara? Daqui me páreo. Ih, achei a bunduda, velho. Vem cá. Ih, achei o poderoso, mano. Vou ficar no mindgame, mano. Vamos ver quem ganha o mindgame, mano. Ih, ganhei, mano. Ganhei, mano. Vral. 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 Ganhei de você o mindgame, cara. Você não teve paciência. Você foi humilhado, obliterado e reduzido a pó. Pelo pior Billy BR. Vai pro baixo. É isso, velho. Sou bom, né, velho? Fala aí. Não tem como. Vocês conhecem algum Billy melhor no cenário aí? Pode digitar aí, mano. Nome de Billy melhor do que esse aqui. Sunri? Não conheço. Nunca nem vi. Sunri? Ensinei o Sunri, velho. Dei aula pra ele. Ó. Caralho, tu tem sprint, mano. Eu vou com essa serra ligada e vou enganar esse cara, velho. Caralho, que cara bom de dar W. Ele já tá ali. Porra, bruxa. Qual foi? Ah, Micaela é uma bonitinha, né, velho? Na moral. Ela é uma melhor, muito bonitinha, velho. Micaela é boa e Micaela é morta. Bonitinha é o meu cu que é bonitinho. Morra aí, filho. Vou fingir que eu não vi. Vou fingir que eu não vi, chat. Fingir que eu não sei onde tá, mano. Ha! Ué? Ha! Ué? Caralho, mano. Esses bonecos tem super poder, mano. Ha! Tá, né? Ha! Achei! Achei você. Dropa. Brau! Nossa, humilhado. E agora, mano? O que você faz da sua vida? Nossa senhora! Puta que me pariu. Meu gato botou ovo, mano. Mas gato não bota ovo. Puta que pariu de novo, mano. Eu sou o Zedemon doidão. Eu sou o Zedemon doidão. Passo o dia rugindo com o meu narigão. Cadê o gancho, caralho? Meu Deus, ela tem um dinossauro, mano. Leva... Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ah, meu Deus. E esse 4K, mano? Tem como, não? Você é louco? 4K mais fácil que esse aqui. Só dois desse aqui, velho. Tem que achar a desgraça da bruxa agora que fica sumindo, né, velho? Puta que pariu, velho. Ah, esses bonecos não deviam ter super poder, não, mano. Ah, cadê o boneco? Desapareceu. Aham. Ah, o boneco sumiu, velho. Sumiu, 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 sumiu. Não sei onde tá, mano. Vou achar a reta pra ele não subir na reta. Não fugir na reta, mano. Achei! Achei a bruxa! Ai, tu tá com o perc... Caralho, ela tá com o perc do bagulho lá, mano. Do boneco lá, não tá? Olha o shortinho dela, mano. É um pijaminha. Que bonitinho, velho. Por que você tá indo pra lá? Porque não tem gancho? Você tá de dinossauro? Não. Vem cá. Deixa eu colocar no gancho aqui, ó. Sai, solta, desenrosca. Aí. Toma. Colocar um piercing aqui, vem cá. Colocar um piercing aqui, no umbigo. Toma! Aí. Toma. Eu falei que o Billy de espingarda é forte, mano. EG, mano. EG, mano. Desculpem por ser muito bom, cara. Não queria ter feito esse amassamento aí, velho. Caralho, eu não sabia que eu era tão bom de caipira, velho. Vou salvar essa partida. Vou colocar no YouTube, mano. Vamos jogar de caipira. Sou o melhor caipira do Dead by Daylight. E posso provar. E esse é o melhor caipira. Tchau, tchau.